Você sabia que uma bolsa com sangue humano pode salvar de 3 a 4 vidas? E que para ser doador é preciso ter mais de 50 quilos? Essas e outras dúvidas foram discutidas durante 3 dias no plenarinho da Assembleia Legislativa de Roraima, no seminário Doador Voluntário de Sangue. Foram 3 dias muito produtivos, nós tivemos 13, 14, 15 com um grande número de multiplicadores, porque nós temos certeza que essas pessoas que estiveram presentes aqui, elas não só se sensibilizaram com a doação, mas também irão levar para as suas famílias, para o seu trabalho, a importância dessa doação. O seminário contou com a participação de servidores da casa e profissionais da saúde, por meio da parceria entre a Assembleia Legislativa, intermediada pelas colégios, Hemocentro de Roraima e Embaixada Mundial dos Ativistas pela Paz. Nós fizemos esse seminário de 3 dias, onde foram abordados vários temas, temas que são importantes, onde se conhece aí como é feita realmente uma triagem de sangue, profissionais do Hemocentro, qualificados, que explicam com precisão que um doador é capaz de salvar até 4 vidas. Por quê? Porque quando é feita essa triagem, essa centrifugação, os componentes desse sangue são separados, hemácias, plaquetas, leucócitos, o próprio plasma, e cada um desses componentes vai servir para um paciente em um estado diferenciado. O enfermeiro Isaías Magalhães mostrou ao público presente as etapas para a doação de sangue. Hoje na minha palestra eu trouxe aí os aspectos da triagem clínica dos doadores de sangue, que é aquele momento que a gente conversa com o doador, para saber se ele tem condições realmente de doar, sem risco para a sua própria saúde e também sem risco para a saúde de quem vai receber. Então nós abordamos temas mais polêmicos, delicados, da questão da triagem clínica de doadores de sangue. E o pessoal, com certeza, que ouviu a palestra, vai com certeza agora tirar dúvidas daquelas pessoas que pensam em doar sangue, mas tem dúvidas. Ah, eu posso doar? Não posso. Eu tive essa doença X, então nunca mais posso doar. E aí nós tiramos todas essas dúvidas, com muitas perguntas que houveram aqui no auditório. E agora eles serão multiplicadores, e com certeza nós teremos aí novos doadores de sangue para compor o nosso rol de membros que contribui com a sociedade roraimense doando um pouquinho do seu sangue, doando vida. Para a hematologista Sibeli Navarro, é importante que a população crie o hábito da doação sem obrigação. O que nós queremos aumentar são o número de pessoas que doam de forma altruísta. A Organização Mundial de Saúde, nesse ano, colocou como tema doar é compartilhar, como forma de você compartilhar vida. Então o que nós queremos é que as pessoas que estejam bem de saúde, com suas vidas estáveis, que compareçam no Hemocentro, conheçam o Hemocentro, e se possível realizem a doação. Ela explica como o sangue age quando entra no organismo de outra pessoa. Quando nós falamos em doação de sangue, nós temos que ter na outra ponta, ou do outro lado da moeda, que são vidas precisando desse material humano. É como se fosse um transplante de alguma coisa, que quem doa não deixa de ter para si. Então você consegue doar sangue, isso em dois, três dias o seu organismo recupera para você, e você conseguiu salvar pelo menos três vidas. Cada doação de sangue pode ir para três pessoas diferentes. Quando é feita essa triagem, essa centrifugação, os componentes desse sangue são separados. Hemácias, plaquetas, leucócitos, o próprio plasma. E cada um desses componentes vai servir para um paciente em um estado diferenciado. Então vale a pena ressaltar que nós saímos daqui com as nossas expectativas satisfeitas, e além disso, com milhares, centenas de multiplicadores, com certeza. Obrigada. Obrigada.